Oi! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer pães de queijo. Que delícia! Cada pacotinho dessa mistura de pães de queijo tem 250 gramas. E vou estar usando 4 ovos e 1 xícara de água. E vamos lá pôr a mão na massa. Vou começar colocando os ovos na bacia. Eu vou quebrar um por um naquele potinho, depois eu pego e largo na bacia, tá bom? Então, 4 ovos ali na bacia. Depois de ter colocado os ovos, agora eu vou colocar a misturinha, que são os 2 pacotes de 250 gramas. E agora é só misturar tudo muito bem, até a massa ficar no ponto certo. Aí eu vou sovando ela, até ela ficar no ponto. É bem isso que vai, gente. 2 pacotes de misturinha, 4 ovos e 1 xícara de água. Não tem erro, a massa fica bem certinha, bem fácil de lidar com ela. Muito boa mesmo. A massa tá quase ficando no ponto certo. E olha só, ficou assim a nossa massinha. Bem fácil pra modelar, fácil mesmo. Olha que lindo. Agora eu vou fazer as bolinhas de pães de queijo. Você tenta fazer do tamanho, todos iguais. Mas é muito difícil, né? Não quer dizer. Façam todas em bolinhas. Aí, gente, essa receitinha deu bem certinha, essa forma bem cheinha. Agora eu vou pôr pra assar no meu forno. Vai demorar 40, 50 minutos. Vou passar um cafezinho. Esse café, gente, é muito bom. Vou estar colocando ali no coador, né? 3 xícaras, opa! 3 colheres de café. Essa colher é uma colher média. Aí dei uma arrumadinha no coador ali. Então, 3 colheres de café. A água já tava bem quente, porque eu já tinha esquentado ela. E vamos passar o cafezinho. E agora você já deve estar imaginando o cheirinho, gente. Ficou muito bom. Cheirinho de pão de queijo, cheirinho de café passado. Perfeito. Hum, que delícia! E, gente, deixa eu falar pra vocês. No meu forno, os pães de queijo ficou 40 minutos. Mais 10. Total foram 50, né? Mais os 10 minutinhos. Depois dos 40, eu coloquei, liguei o dourador. Pra ficar mais douradinho. E ficaram assim. Ficaram bem deliciosos, bem fofinhos. Ficaram muito bons mesmo. Agora eu vou servir meu prato. Eu vou colocar ali um, dois ou três pãezinhos de queijo. Eu vou servir meu cafezinho. No meu café, gente, eu vou colocar açúcar. Eu vou colocar umas duas colheres rasa de açúcar. Essa colher que eu vou estar usando aí é uma colher média. Quando eu tomo café com bolo, eu não coloco açúcar. Mas como agora é com pão de queijo, eu vou colocar açúcar no meu café, tá bom? Hum, esse café ficou muito bom. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. E ficou assim o meu café com pães de queijo. Uma delícia! Recomendo vocês comprarem essa misturinha. É muito fácil, prático e rápido de fazer. E é super bom. A minha nota é 10. Gostei bastante dessa misturinha. Até o próximo vídeo. Tchau!